Olá, meus amores! Hoje eu estou trazendo mais uma erva especial para você. É a melhor erva para quem está com queda de cabelo, quem está com o cabelo caindo, quem está ficando careca, é o melhor remédio natural para você. Além de acabar com a queda, ele faz nascer, você vai ver nascendo com poucos dias de tratamento e para você que tem o cabelo, faz crescer e dá brilho, fica forte o seu cabelo. Você que o cabelo cresce pouco, então faz crescer os seus cabelos. É a melhor erva, é o melhor chá. Na verdade, é uma folha de uma árvore que muita gente conhece. E se tem alguém que nunca viu o pé, é este pé aqui que eu estou falando. É o pé de abacateiro, é as folhas do abacateiro. Folhas de abacate, como nós temos costumes de falar. É essa planta aqui, é essa árvore. Você que nunca viu uma árvore, eu sei que eu estou sendo assistida por vários países diferentes. Então, tem aqui a árvore, o pé de abacateiro. É este aqui. As suas folhas são assim e os seus frutos são assim. Mas você vai usar apenas a folha. Você pode até usar o galhinho também. Se você pegar a ponta de um galho, pode quebrar, pode fazer chá. Eu faço isso desde criança, nós fazemos em casa e é sempre bom. E você que quer usar naturalmente todos os dias, pode usar, que não prejudica não. Pelo contrário. Mas eu vou te ensinar como você vai usar aqui para seu tratamento. Tanto para você tomar, como para você também banhar no local. Ok? Então, hoje eu estou falando de folhas de abacateiro. Folhas de abacate é a melhor erva, é o melhor chá para quem está com queda de cabelo. E quem o cabelo não consegue crescer. Vai fazer crescer, nascer, ficar forte e dar brilho aos cabelos. De todas as ervas que eu tenho aqui no canal, que faz nascer, crescer o cabelo, que acaba com quedas. Para mim, essa é a melhor. Eu gosto dela desde criança. É a melhor erva para lavar o seu cabelo. Ok? O nome científico do abacateiro é esse aqui, do pé de abacate. Nós falamos aqui abacate no Brasil, é conhecido como abacate. E em Portugal também. Não sei se todos os outros países têm o mesmo nome. Mas é esse aqui. O nome científico dele é esse aqui, dessa fruta, tá bom? Você vai usar apenas as suas folhas. Vamos lá. Falamos erva porque ela vem assim, desidratada, quando você compra em loja por naturais. Se você tem o pé, você vai pegar de três a cinco folhas, ou a pontinha do galho, se as folhas estiverem grandes. Agora se as folhas estiverem pequenininhas, pode pegar até mais. Não tem problema se você pegar sete, oito, dez folhas, não. Mas de três a cinco folhas grandes, já é suficiente para você usar no seu dia a dia. E se for desidratada, assim como a gente fala com ervas, porque vem desidratada, você vai usar três colheres de sopa, ou 20 gramas. Ela vem bem quebradinha, tá bem triturada mesmo. Tá bom? Então vamos à nossa receita. Coloque no seu fogão um litro de água para ferver. Bom, agora é só você tampar a sua padela, ou a sua chaneira elétrica e deixar ferver. Deixa ferver água. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que passar esse vapor, você já vai colocar desidratadas. Se você colocar desidratada com ela fervendo, vai entornar tudo, tá bom? Então coloque assim, assim que passar. Misture. Eu sempre faço isso aqui, quer ver? Lico de novo e deixe ferver uns dois minutinhos. Porque essas ervas são compradas por naturais e vêm no varejo. Mesmo aquelas que vêm no saco, fica tempo naquele saco de 60 quilos, de 30 quilos, para depois colocar naquele saco e os plásticos. Agora, se as suas folhas de abacate estão verdes, o que você faz? Se deixa ferver de 5 a 10 minutos, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Ferveu a água? Desliga o fogão, desliga a sua chaleira e deixe esfriar. Agora, se as suas ervas estão verdes, não. Deixa fervendo aí. De 5 a 10 minutos, ok? Assim que o chá estiver morno, você já pode coar para tomar a sua primeira dose. E se você gosta de tomar bem quentinho, você pode tomar também, tá? Eu que gosto de ficar morninho, por isso eu deixo esfriar um pouco. Você vai tomar o chá das folhas de abacate até 10 dias seguidos, 3 vezes ao dia. No horário do café da manhã, meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar. Você pode fazer isso, como eu falei, durante 10 dias seguidos. Aí você vai parar. Se no mês seguinte você quiser tomar novamente mais 10 dias, você pode tomar. Vai depender do estado que você está. Se o seu cabelo estiver caindo muito, você já não está aguentando mais, então no mês seguinte você toma mais 10 dias, tá bom? Agora, para fazer o banho, você vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer um litro de chá para fazer o banho, tá? Você vai fazer isso para tomar e esse aqui para o banho. Você vai tomar seu banho normalmente, vai lavar sua cabeça normalmente com seu shampoo, com seu creme. Vai enxaguar o seu cabelo, vai tirar o excesso de água. E depois de dar o excesso de água, você vai jogar o chá que você fez, coado, claro, né? Para não sejar seu cabelo. Você coa e joga o chá e deixa. E não tire. E nem seque com o secador. Deixe ele secar normalmente. Você só tira o excesso, né? Para você poder sair do banheiro ou sair pingando. Mas você deixa o cabelo molhar e deixa secar naturalmente. Aí se você quiser fazer isso durante 3 vezes na semana e não quiser tirar, ficar até na próxima lavagem, pode ficar, porque não tem problema nenhum. Não vai estragar o cabelo, sentar no sol. Não tem problema nenhum não. Não estraga o seu cabelo, tá bom? Depois de 40 minutos ele já começa a evaporar. O cheiro também desaparece. Então, não precisa ficar preocupado nisso não. Se eu fazia e ficava 4, 5 dias sem lavar de novo com o produto na cabeça, não dava problema nenhum, tá bom? Então você pode deixar e sair na rua normalmente. E se você quiser fazer mais vezes na semana, porque você está com um problema mais sério, você pode fazer todo dia. Toma banho, enxaguar, banho. Se ele lava de novo, enxaguar de novo, não tem problema. Pode fazer todos os dias ou duas, três vezes na semana. Vai depender da sua necessidade. Não tem problema se quiser fazer todos os dias, ok? Para banhar. Do mesmo jeito que você fez aqui. Você vai fazer para beber e vai fazer para banhar o seu cabelo. Com poucos dias, depois de 10 dias, você já vai começar a ter resultado. Tanto porque você está tomando chá e como você está banhando. Então você vai ter resultado logo. E no mês seguinte você vai ver como vai estar nascendo o cabelo. E se o seu cabelo paralisou, não cresce, vai começar a crescer. Você vai sentir a diferença no penteado. É muito bom, vale a pena. Eu tenho aqui no canal o chá da folha abacate para outros benefícios. Então ele vai te trazer vários benefícios. Eu vou deixar aqui para você esse vídeo, para você ver que não faz mal. Pelo contrário, vai te trazer vários outros benefícios. Além de acabar com a queda de cabelo e fazer seus cabelos crescerem. Tá bom? Tá aí então a minha dica de hoje para você. Para acabar com a queda de cabelo, fazer o cabelo crescer forte, sadinho, brilhante. Chá das folhas de abacate, de abacateiro. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.